Bem, agora vamos falar um pouco sobre operações com matrizes e suas propriedades. Então, a primeira delas, a adição de duas matrizes. Então, se eu tenho a matriz A e a matriz B, a adição dessas duas matrizes será uma nova matriz C, sendo que seus elementos C e J é igual a A e J mais B e J. Então, um exemplozinho aí. Eu tenho uma matriz A3 por 3, uma matriz quadrada, posso simplesmente falar A3, e uma matriz aí também quadrada, B3. Então, eu preciso calcular C igual a A mais B. Isso aí, eu simplesmente vou somar elemento a elemento. Então, eu vou fazer 2 mais 1, que é igual a 3, 3 mais 0, que é igual a 3, menos 1 mais 1 é igual a 0, e assim por diante. Então, veja que quando eu vou somar duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Perfeito? A próxima operação é a multiplicação por escalar. Então, se eu tenho uma matriz A e um escalar B pertencente aos reais, o produto também será uma matriz C, tal que os seus elementos vai ser simplesmente a multiplicação de beta pelo elemento A e J para todos A e J. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a matriz identidade de três dimensões, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, e multiplica por um beta igual a 5. Como é que fica C? Então, vai ser C igual a 5 vezes a minha matriz identidade. Então, se eu quiser colocar para dentro esse 5, vai ficar uma matriz 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 5. A próxima operação é o produto entre duas matrizes. Aqui, preste bem o seguinte, eu tenho uma matriz A, M por T, e uma matriz B, T por N. O produto entre essas matrizes também vai ser uma matriz CM por N, cujos elementos vão ser dados da forma CIJ igual a uma somatória de K igual a 1 até T de AIKBKJ. Ou seja, eu vou ter uma somatória que vai ser AI1B1J mais AI2B2J, assim por diante, até AITBTJ. Uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte, se eu tenho esse produto, a matriz AN por T e BT por N, ele só vai ser possível se a coluna da matriz A for igual a linha da matriz B. Então, se eu não tenho a coluna de A igual a linha de B, eu não consigo fazer. Se isso for perfeito, eu obtenho uma nova matriz CM por N. Então, veja que as linhas de A formam as linhas de C e a coluna de B forma a coluna de C. Então, eu vou ter aí uma nova matriz CM por N. Vamos ver um pouco mais. Então, eu tenho aqui duas matrizes genéricas, A3 por 2. Então, vai ser A11, A21, A31, A12, A22, A32. E uma matriz B2 por 2. B11, B21, B12, B22. E eu quero multiplicar essas duas. Então, a primeira coisa que eu vejo é se é possível essa multiplicação. Sim, é possível porque meu número de colunas de A é igual ao meu número de linhas de B. Então, isso eu consigo uma multiplicação, uma nova matriz, tal que o número de linhas dela vai ser igual ao número de linhas de A e o número de colunas dela vai ser igual ao número de colunas de B. Isso vai me dar uma nova matriz aí, que os seus elementos, o primeiro elemento ali vai ser A11, B11, mais A12, B21. Então, veja que eu peguei ali a primeira linha de A e multipliquei elemento a elemento com a primeira coluna de B. Então, eu tenho A11 vezes B11, mais A12 vezes B21. O próximo elemento vai ser o quê? A segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Então, eu vou ter A21 vezes B11, A22 vezes B21. E assim por diante, até chegar na última linha de B, de A, e na última coluna de B, que vai ser o A31 vezes B12, mais A32 vezes B22. Vamos agora para um exemplo mais numérico. Por exemplo, duas matrizes, 1A3 por 2, então 3, 1, 0, 2, 0, 1 e uma matriz B2 por 3. 1 menos 1, 0, 1, 2, menos 2. Então, primeira coisa, de novo, V. É possível fazer essa multiplicação? Sim, porque o mesmo número de colunas que eu tenho em A, são o número de linhas que eu tenho em B. Então, eu vou ter agora uma nova matriz, C3 por 3, que é dado pelo número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, vamos lá. Quando a gente multiplica isso, o que a gente vai ter? 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. O próximo elemento, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Próximo elemento, 0 vezes 1, 1 vezes menos 1. E assim por diante, a gente forma a nossa multiplicação de matriz, que vai dar essa matriz quadrada, C3, 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 2, 2, menos 2. Então, vamos falar um pouco das propriedades dessas operações. Então, considere aí essas três matrizes de mesma ordem, n por n, tá? Então, a primeira propriedade da adição vai ser a comutatividade. Então, se eu tenho A mais B, é a mesma coisa que B mais A, sem problema algum. Eu vou ter associatividade, então eu tenho A mais B mais C, é a mesma coisa que eu faço A mais B mais C, tá? O próximo é o elemento neutro, então eu tenho uma matriz O aí, que nada mais vai ser do que uma matriz de ordem M por N, com todos os seus elementos nulos. Então, quando eu tenho essa matriz neutra, eu tenho A mais O, vai ser igual a A, tá? E o elemento simétrico, que eu tenho uma matriz menos A, tal que A mais menos A, vai dar aí o meu elemento neutro O, que é uma matriz que todos os elementos vão ser nulos. A próxima propriedade das multiplicações de escalar, eu tenho essas duas matrizes A e B, e eu tenho os escalares α e β pertencente aos reais. Então, a primeira propriedade, eu tenho α vezes βA, vai ser a mesma coisa que α, β vezes A. Então, se eu tenho dois escalares multiplicando uma matriz, eu posso primeiro fazer a multiplicação entre os escalares, depois entre a matriz. A segunda propriedade, eu tenho αA mais B, vai ser αA mais αB, é uma distributiva ali, sem problema. A mesma coisa, com a terceira propriedade, eu tenho α mais β, vezes A, é a mesma coisa que eu faço αA mais βA. E agora eu tenho um elemento aí, 1 vezes A, igual a A. A próxima propriedade do produto, eu tenho primeiro a propriedade associativa, então, eu tenho A vezes B, vezes C, então, eu faço a primeira multiplicação entre A e B, e depois eu multiplico C, é a mesma coisa que eu faço B vezes C, primeiro, e depois eu multiplico por A. Veja o seguinte, que o produto, ele não é comutativo, então, a ordem é importante. Então, se eu faço primeiro A vezes B, essa nova matriz tem que vir do lado esquerdo da matriz C, multiplicando a matriz C. Do mesmo jeito, eu posso fazer B vezes C, e depois multiplicar com A, só que o A tem que estar do lado esquerdo dessa nova matriz B vezes C. Então, isso é importante a gente deixar bem claro. A distributiva, eu tenho A vezes B mais C, é a mesma coisa que fazer A vezes B mais A vezes C. A terceira propriedade, A mais B vezes C, é igual a AC mais BC. Veja que o C está sempre do lado direito dessa multiplicação. Não é a mesma coisa eu fazer A mais B vezes C, ou C A mais B. Então, tomem cuidado com isso na hora de multiplicar. A última propriedade, α A vezes B, é a mesma coisa que α vezes A vezes B, e que é a mesma coisa que A vezes α vezes B. Perfeito? Então, essas são algumas propriedades que vocês têm que tomar cuidado aí, conforme o curso for passando. Uma outra, agora, no próximo vídeo, a gente vai falar outras duas operações de matrizes, que é a matriz transposta, eu já comentei isso no primeiro vídeo, e o traço da matriz. São duas operações que eu quis deixar em um vídeo para ficar elas separadas, e eu falar um pouco mais sobre elas. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.